Mudança drástica. O que está acontecendo com Celine Dion? Seja muito bem-vindo ao canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Estamos felizes em ter você conosco. Antes de iniciarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que compartilha a palavra de Deus e a força da oração. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários, pois temos uma equipe intercessora comprometida em orar por você e sua família. Além disso, convidamos você a participar ativamente do nosso grupo de oração, acessando o link que está nos comentários. Sua participação é fundamental para podermos juntos fortalecer nossa fé e nos unir em oração. A palavra de Deus nos lembra em Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, não perca essa oportunidade de colocar suas causas nas mãos do Senhor através da oração conjunta. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, que certamente edificará sua vida e de sua família. Hoje, vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita preocupação e curiosidade. O que está acontecendo com Celine Dion. A cantora, conhecida mundialmente por sua poderosa voz e talento extraordinário, tem enfrentado momentos difíceis em sua vida pessoal e carreira. Nos últimos meses, surgiram diversas notícias sobre a saúde dela, deixando os fãs apreensivos. Neste vídeo, vamos abordar os detalhes do que está acontecendo, trazer atualizações e refletir sobre como esses desafios podem impactar sua trajetória. Vamos também nos lembrar de que, por trás de todo artista, há uma pessoa que enfrenta lutas como qualquer um de nós. E isso nos convida a sermos mais compassivos e compreensivos. Quando falamos em Celine Dion, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Obviamente, a música tema do filme Titanic, que emocionou milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, após passar um bom tempo longe dos holofotes, Celine Dion recentemente decidiu retomar sua carreira. O que chamou a atenção, porém, foi sua aparência atual, que deixou muitos fãs e críticos preocupados. Isso gerou inúmeros comentários negativos sobre sua saúde e estado físico. Mas, afinal, o que aconteceu com Celine Dion? Por que ela está com uma aparência tão diferente? Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esse assunto, esclarecendo as dúvidas que têm surgido. Há muito a ser dito sobre essa artista incrível, que não só encantou o mundo com sua voz, mas também enfrentou uma série de desafios pessoais ao longo de sua vida. Por onde começo? Fico em dúvida entre falar sobre o grande amor da vida da cantora René Angelil, com quem enfrentou preconceitos e obstáculos, ou sobre como Celine Dion se tornou uma das cantoras mais renomadas do mundo. Que tal começarmos pelo amor? René foi peça fundamental para o sucesso de Celine e ajudou-o a impulsionar sua carreira desde o início. Nascida no dia 30 de março de 1968, no Canadá, Celine veio de uma família humilde, mas cheia de amor. Ela sempre afirmou que, apesar da pobreza, sua infância foi muito feliz. Sua primeira apresentação pública foi aos cinco anos, no casamento de um de seus irmãos. Desde então, ela nunca mais parou de sonhar em ser uma grande cantora, e esse sonho começou a se concretizar na adolescência. Com 12 anos, Celine tomou uma decisão ousada. Abandonou a escola para seguir sua carreira musical. No início, ela se apresentava em um pequeno piano bar, onde exibia seu talento para um público reduzido. Foi nesse cenário que ela conheceu René Angelil, um agente musical que estava à procura de novos talentos. O irmão de Celine entregou a René uma gravação dela, cantando uma música composta por ela mesma. E foi aí que as coisas começaram a mudar. René ficou encantado com o talento de Celine e se empenhou em divulgá-la de todas as formas possíveis. Na época, ele tinha 38 anos, enquanto Celine tinha apenas 12. Em uma entrevista, Celine contou que se apaixonou por ele imediatamente, mas não de forma romântica, já que era muito jovem. Ela admirava a maneira como René tratava sua família e como ele acreditava em seu potencial. A química entre os dois era inegável, e René viu em Celine um talento inigualável. Ele tomou uma decisão arriscada. Impotecou sua casa para financiar a carreira dela. A aposta foi certeira, e o resultado foi um sucesso estrondoso. Celine começou a ganhar prêmios, vender milhões de álbuns e conquistar fãs ao redor do mundo. A parceria entre eles era perfeita profissionalmente, mas com o tempo, algo mais profundo começou a florescer. Quando Celine tinha entre 17 e 18 anos, ela percebeu que seus sentimentos por René haviam mudado. O que começou como uma admiração profissional, evoluiu para algo mais. No entanto, um detalhe importante impedia ao casal de viver esse amor plenamente, a diferença de idade e o medo das críticas públicas. A grande diferença de idade entre Celine Dion e René Angelil sempre foi um ponto sensível. René era 26 anos mais velho que Celine, e havia uma grande probabilidade de que o público não aceitasse bem o relacionamento. Por isso, os dois começaram a namorar em segredo, escondendo a relação por cerca de cinco anos. Mesmo enfrentando uma certa rejeição por parte da família de Celine, o casal manteve o relacionamento firme e forte durante todo esse período. Cinco anos após o início do namoro, eles decidiram finalmente revelar ao mundo o que estavam vivendo. O momento escolhido para a revelação foi com o lançamento do álbum The Color of My Love, A Cor do Meu Amor, em português, em 1993. Esse álbum foi uma verdadeira homenagem a René, simbolizando o amor profundo que os dois compartilhavam. A declaração foi um marco na carreira de Celine, e os fãs finalmente souberam do relacionamento que havia sido mantido em segredo por tanto tempo. Agora, você deve estar se perguntando, O que toda essa história tem a ver com o estado atual de saúde de Celine Dion? Calma, já estamos quase lá. A relação com René foi um pilar importante em sua vida e carreira, e em 1994, o amor dos dois se concretizou em um casamento. Pouco tempo depois, veio o sucesso avassalador da música My Heart Will Go On, tema do filme Titanic, que elevou ainda mais a carreira de Celine, tornando-a uma das maiores estrelas da música mundial. No entanto, em 1999, uma notícia trágica abalou a vida do casal. René foi diagnosticado com câncer de garganta, e esse momento marcou o início de uma grande batalha contra a doença. Muitos acreditam que esse episódio foi um ponto de virada para Celine, afetando profundamente sua vida pessoal e profissional, com reflexos até os dias atuais. O diagnóstico levou a cantora a fazer uma pausa em sua carreira para se dedicar completamente ao cuidado de René. Mesmo enfrentando essa tragédia, Celine não deixou de contribuir em momentos de grande necessidade. Em 2001, ela fez uma participação especial em um espetáculo beneficente em prol das vítimas do ataque ao World Trade Center. Felizmente, após longos meses de tratamento, René se recuperou do câncer, e Celine pôde voltar aos palcos, retomando sua carreira com muito sucesso. Mas a alegria duraria apenas por alguns anos. Em 2013, o casal enfrentou mais uma vez o desafio do câncer. René foi novamente diagnosticado com câncer de garganta, e Celine, mais uma vez, optou por cancelar sua turnê para ficar ao lado do marido. Para ela, a saúde de René era prioridade, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Em dezembro de 2013, René passou por uma cirurgia para remover o tumor, e, mais uma vez, conseguiu vencer a batalha contra a doença. Contudo, a felicidade não durou muito. Em 2015, René foi diagnosticado pela terceira vez com câncer. Essa luta contínua contra a doença devastou a vida do casal. Após tantos anos de batalha, o impacto emocional e físico que essa situação teve sobre Celine Dion foi profundo. Ela novamente suspendeu sua carreira para cuidar de René, que faleceu em janeiro de 2016. Desde então, a vida de Celine nunca mais foi a mesma. Era a terceira vez que Celine Dion passava pela difícil tarefa de deixar sua carreira em pausa para cuidar de René. Mesmo assim, sua força e determinação em salvar a vida do marido permaneciam inabaláveis. Após mais de 20 anos de relacionamento, que unia amizade, trabalho, muito amor e 14 anos lutando contra o câncer, René sofreu uma piora drástica. Celine até cogitou sua aposentadoria definitiva, afirmando que se dedicaria exclusivamente a ele. Infelizmente, o desfecho já era esperado. O grande amor da vida de Celine perdeu a batalha contra o câncer. René faleceu em sua casa em Las Vegas, no dia 14 de janeiro de 2016, aos 73 anos. Com sua morte, chegou ao fim uma linda história de amor, mas a dor de Celine estava apenas começando. Apenas dois dias após perder seu marido, a cantora enfrentou mais uma tragédia. Seu irmão Daniel também faleceu, vítima da mesma doença. Essas duas perdas seguidas deixaram Celine Dion profundamente abalada. René não era apenas seu marido, mas também seu parceiro de vida e de carreira, sendo fundamental para o sucesso que ela alcançou. Já Daniel, seu irmão, era alguém com quem ela tinha uma relação muito próxima. Será que essa sequência trágica de acontecimentos foi um dos motivos para o estado atual de Celine, com uma aparência que tem preocupado muitos fãs? Pouco mais de um mês após as duas perdas, Celine voltou aos palcos. No dia 23 de fevereiro de 2016, ela fez um show em Las Vegas, marcado por muita emoção. A apresentação começou com uma homenagem a René, com um vídeo do casal sendo exibido para o público. A emoção tomou conta de todos, e o show foi um tributo ao amor e à resiliência de Celine. No entanto, mesmo após esse momento de superação, sua aparência continuou a gerar comentários. Anos depois da morte de René e de seu irmão, Celine voltou a aparecer em público. No entanto, os fãs notaram algo diferente. No começo de 2019, aos 50 anos, ela foi vista deixando um hotel em Paris para assistir aos desfiles da Paris Fashion Week, usando um vestido preto com ombreiras enormes e óculos escuros. Celine parecia muito diferente, o que gerou preocupações sobre sua saúde. Os comentários dos fãs nas redes sociais foram variados, e muitos expressaram preocupação com sua magreza. Alguns chegaram a insinuar que Celine poderia estar sofrendo de anorexia ou até mesmo de AIDS, o que gerou uma grande polêmica. Irritada com os boatos maldosos, Celine rebateu as críticas durante um podcast britânico. Ela afirmou que não se importa com o que as pessoas falam e que se alguém não gosta de algo, simplesmente não deve comentar. Celine esclareceu que sua aparência atual não tem a ver com depressão e que as roupas mais ousadas que passou a usar são uma forma de se sentir mais feminina e poderosa. Ela explicou que suas escolhas são feitas para agradar a si mesma, não aos outros. Embora muitos acreditem que as tragédias em sua vida tenham causado essa mudança, Celine nega que esteja enfrentando depressão ou qualquer outra condição relacionada às perdas que sofreu. Nos últimos meses, surgiram rumores de que Celine estaria em um novo relacionamento. Ela foi vista várias vezes ao lado de Pepe Munoz, um de seus dançarinos e os dois foram fotografados de mãos dadas, o que alimentou as especulações. Quando questionada sobre o assunto, Celine afirmou que Pepe é apenas um grande amigo e que eles se divertem juntos. Ela reforçou que, apesar das fotos, não há nada além de amizade entre eles. Celine foi clara em dizer que, por mais que os dois sejam muito próximos, as especulações sobre um romance são falsas. Ela afirmou que eles são melhores amigos e que as demonstrações de carinho são apenas reflexos dessa amizade. Apesar dos boatos sobre sua saúde e vida pessoal, Celine segue firme. Como ela mesma declarou, o que nos resta é torcer para que a cantora continue a encantar o mundo com sua voz e talento, enquanto enfrenta com coragem os desafios que a vida lhe impõe. E não se esqueça de conferir os comentários fixados. Lá, você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde estamos realizando uma campanha poderosa e compartilhando testemunhos de fé e milagres. Esse espaço é dedicado a você e sua família, para que juntos possamos buscar a presença de Deus e fortalecer nossa fé. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e de todos ao seu redor. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus!